Música Policiais militares da cidade de Passo de Torres foram homenageados pela Assembleia de Santa Catarina na terça-feira, 6 de julho Aprovada por unanimidade em plenário, a moção de aplauso foi destinada aos soldados Ivânio Chuanque e Crivilan Tressoudi pelo salvamento de um homem que se afogava no rio Mampituba Por volta das 10 da noite do dia 14 de maio, os policiais receberam o chamado de que havia um homem ferido na beira do rio Chegando ao local, encontraram um senhor de 54 anos que estava inconsciente debaixo de um barco ancorado e conseguiram resgatá-lo Estiveram presentes na homenagem o prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues o major Luiz Paulo Fernandes, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Sombrio e o coronel Evandro de Andrade Fraga, comandante da 6ª Região de Polícia Militar de Araranguá Autor da moção de aplauso, o deputado José Milton Schaefer enalteceu os policiais e destacou a eficiência da segurança pública catarinense Esse ato significa um reconhecimento pela coragem, determinação e competência da nossa Polícia Militar de Santa Catarina Mais do que isso, também inspirar a outros agentes da segurança pública também, atos como esse E é muito bom saber que a Assembleia Legislativa aprovou, está atenta e acompanhando o trabalho na nossa gloriosa Polícia Militar de Santa Catarina Os soldados Chuanque e Tressoud agradeceram o deputado pela homenagem e lembraram o momento do resgate Muito satisfeito, sim, em salvar uma vida, sabendo que naquele horário, naquele local que a gente fez o salvamento, nessa ocorrência Não tinha mais ninguém no local, então se não tivesse a presença da Polícia Militar ali, provavelmente aquela vida ali não estaria aqui, tinha morrido Quando a gente entra na corporação, a gente faz um juramento de servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida E é para isso que a gente está lá, todas as situações, o primeiro número chamado é o 190 E é muito gratificante poder ter ajudado alguém e salvado uma vida, somente gratidão